O que eu vou crer, se a inspiração cada um do mar? O que eu vou crer, se um refugiado traz na vilão? O que eu vou crer, se a vida tem-me espiado com o cara esta? O que eu vou crer, se a vida traga a rotina de vida? Corre, corre, corre no estrado, passando-me também. Gritar no consenso, minha voz se me lhe, me escreveu dizer, me entender, que é devido a nada a mim saber. Eu me rezo a profundo, Deus lume a minha vida. O que eu vou crer, se a inspiração diferente a mim? Oh, Deus, oh, Deus, o que é que te ama a mim? O que é que te ama a mim? O que é que te ama a mim? O que é que me dá sentir desconfiança de vida? O que é que te ama a mim? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL